Estou aqui na Praça ABC Relendo o Beaba de viver sem você Sem muito a esperar, um pouco a esquecer Um tanto a perdoar e outro a entender A vida me oferece o prato feito do dia Uma cidade ruidosa, uma agenda vazia Coisas que eu não precisava junto de você Que ainda estão sem nome depois de você Mas não falta motivo Que me mantenha vivo Há tanto por viver E tudo é mais sereno Recomeçar é pleno Pra quem quer acender Ali na liberdade Provou do seu veneno Sonhou feito menino E não quer aprender No livro do destino Meu coração Vai aprendendo a ler E não quer aprender E não quer aprender Mas não falta motivo Mas não falta motivo Que me mantenha vivo Há tanto por viver E tudo é mais sereno E tudo é mais sereno Recomeçar é pleno Pra quem quer acender E tudo é mais sereno E tudo é mais sereno Obrigado.